Estamos num processo de rematrícula das crianças que já participam do Instituto, onde eles vêm com os seus pais, os responsáveis, e a gente faz a atualização dos dados cadastrais das crianças, do tipo endereço, atualização de endereço, horário nas escolas. O processo de rematrícula consiste na vinda desses documentos que as crianças têm que trazer, os pais têm que trazer, e depois, passando pelo espaço médico, eles voltam a passar pelo pediatra, voltam a passar pelo dentista para avaliar se está tudo ok. A triagem é iniciada a partir do eletrocardiograma. Após feito o eletrocardiograma, as crianças são encaminhadas para os enfermeiros, onde a gente faz uma triagem inicial, encaminhamos para os pediatras, as pediatras fazem o exame mais minucioso. A partir do exame, dependendo da necessidade da criança, eles são encaminhados para as suas especialidades médicas, tais como cardiologia, endocrinologia, nutricionista, de acordo com cada necessidade da criança. No ano de 2018, a gente já achou... Estamos começando a triagem ainda, mas no começo já tem bastante criança que tem carga e já tem dentes que precisam ser extraídos já. Música Música Aqui, para mim, é para eu estudar, para eu fazer as lições da aula. E mais um ano eu vou ficar aqui no Instituto. As minhas férias é muito divertida. E eu fui para o shopping, fui para um lugar muito legal, fui para uma festa, fui para a praia com meu irmão, com meu pai, com meu tio, com meu avô, com a minha avó. Música Eu espero que 2018 continue sendo o que foi 2017, 2016, eu não tento me queixar, meus filhos são muito bem tratados, o Instituto é muito bom para as crianças, tem de tudo, esporte, tem informática, então acho que eles têm que aproveitar isso. Então eu não tenho expectativa nenhuma para o ano de 2018, só que eles continuem sendo o que eles sempre foram. Eu espero que esse ano no Instituto eu tenha bastante amigas, aprenda bastante e seja alguém melhor no próximo ano. Esse ano de 2018 deve ser legal, vai ter futebol, futsal, espanhol, inglês, informática, teatriz, robótica e muitas várias coisas, deve ser muito legal. E a nossa expectativa para esse ano de 2018 é a gente manter todo o trabalho que a gente vem fazendo com as crianças e com as famílias, através de cursos para os pais, através de palestras e investindo bastante na questão de educação e esporte. Música Música Música